Oi, Glambrosas, tudo bem? Eu fui hoje à tarde na Renner, com meu filho e com a minha nora, tá? E eu ia fazer... Arruma isso comigo, mas acabou que eu nem fiz nada, porque deu horário, eu fui tomar banho, fui arrumar o cabelo, fui com essa roupa, ó. Essa blusa linda de porco, ó, que eu achei linda, linda, linda. E aí eu fui na Renner e comprei... Não comprei muita coisa, não, a loja tá com 30% de desconto, tá um arraso, viu? Bastante promoção, bastante coisa legal mesmo, e tem roupa masculina, feminina, nossa, de criança, muita coisa mesmo. Fora perfumaria e cosmédia, que não tá na promoção, né? Mas a loja inteira, e na etiqueta amarela, você encontra na etiqueta amarela, ainda tem mais desconto. Nossa, tá incrível a Renner, viu? Aí eu fui lá, ó, com meu filho e com a minha namora, que ele foi comprar uma camisa pra ir no casamento da irmã da namorada dele, que vai casar. E ele comprou sua camisa, ele ia comprar calça, mas a calça ele vai comprar depois. E aí, eu andei um pouco na loja, e aí olha o que eu comprei, vou mostrar pra vocês aqui no vlogão, Blamorosas, olha. Quem quiser ver direitinho, apesar que no stories, paga logo, né? Então esquece. Ó, comprei essa, né? Essa ia ser linda, eu tava fuçando lá, porque eu gosto de necessaire. Não sei você, mas eu amo necessaire, e eu tenho várias, várias mesmo. E aí, eu fui ver também, maquiagem, essas coisas, mas não quis comprar nada não. Quase comprei a base da boca rosa, quase, mas... Me tentou, vamos ver, né? Mais pra frente, porque agora vai mudar a embalagem, vai ser azul, vai ser mais rosa, né? Então vamos ver. Aí, ó, eu comprei essa daqui, ó, é muito fofa. Eu amo, eu tenho várias necessaire, ó. E de 19, tava 19, ó. Tava 19,90. Vai gravar com uma mão, é fogo, viu? Ó, tava 19,90. E mais 30% de desconto em cima, deu 13 e pouquinho. Então, Blamorosas, ó. Eu acho que é isso, viu? Ó. Linda, linda, linda a minha cara. Aí, eu nem tinha visto essa daqui. Uma moça tava lá com um rapaz, acho que eram amigos, né? Não sei. Uma moça tava lá com um rapaz lá no caixa. E aí, ela falou assim, nossa, aquela necessaire é 9 reais. E eu olhei. Aí, eu comecei a rir, né? Aí, vocês acreditam que eu voltei lá e peguei? Porque eles não pegaram, né? Aí, eu fui lá e peguei pra mim. E mais, tava 9 reais. Mais um desconto, mais um descontinho em cima. Deu 6 reais. Eu paguei, ó. Llamorosa. De 9 pra 6 reais. Então, quem gosta de necessaire, tem umas bem contas. Não sei. É que nessa renda aí, tinha... Tinha, mas não nesse preço. Não tinha muitas. Não nesse preço, assim, ó. Isso aqui foi sorte minha que eu encontrei. E se tivesse mais de 9 reais, de 19, eu ia pegar. Eu comprei duas dessas. Dei uma pra minha nora, pra namorar do meu filho, tá? E peguei uma pra mim. Porque essa aqui é a minha cara, glamorosa. Nossa, tudo que é de boca, que é de maquiagem, eu pego, glamorosa. Eu achei linda, linda, linda. E aí, tinha uns lencinhos também, tá? Um desse demaquilante da Alquimia. Quem conhece essa marca aqui, Alquimia, ó. É muito boa essa marca. Eu já usei... Ui! Eu já usei lencinhos demaquilantes dessa marca aqui. Inclusive, foi na Rene que eu comprei mesmo. E aí, ó. Pague dois e leve três. E eu paguei 20 reais. Quer dizer, aí, com desconto em cima, dava 13 e pouquinho. Quase 14 reais. Então, assim... Você compra um produto. 30% de desconto. Aí, com a etiqueta amarela, tem mais o desconto em cima. Aí, com a etiqueta normal, só tem uns 30%. Mas, nossa, tá muito barato. Muita coisa barata. Aí, eu fui na Espaço Cosméticos, ó. Espaço Cosméticos. Aí, eu comprei essas duas pastas de dente. Tava 1,49. Comprei esses disquinhos de algodão. Da Cota, que eu gosto. Ó. Pra fazer limpeza. Passa demaquilante. E aí, a minha rena de sobrancelha acabou. Quer dizer, tá quase acabando, né? Tá por um 3. E aí, a minha... A namorada do meu filho foi lá na Espaço. Que ela fez... Foi dia dos namorados. E aí, meu filho foi lá comprar... Perguntou pra ela o que ela queria, né? Aí, ela queria maquiagem. Aí, a gente foi lá na Espaço. E ela escolheu lá os produtinhos de maquiagem que ela queria. E eu fui ver a rena. Pra minha sobrancelha. E não era a rena. Essa aqui é caneta delineadora com carimbo de estrela. Dizem que tá fazendo o maior sucesso aqui no YouTube. Eu não sou muito fã de delineador, Glamorosa. Confesso pra vocês. E aí, eu fiquei vendo, vendo... E foi 10 reais que eu paguei. Eu achei super em conta. Falei, nossa, tá barato. Eu peguei pensando que era de sobrancelha, né? Glamorosa tava vendo aqui. Meu cabelo tá enorme. Meu cabelo tá crescendo. Eu tô contente. Nossa. Tô muito contente que meu cabelo tá crescendo. Olha. Ai, muito contente mesmo. Olha. Olha, eu tô contente. Usando bastante óleo de rícino. Tô colocando no shampoo. Aí tá, voltando pra canetinha. Aí, eu abri ela de um lado. E vi isso daqui. Aí, eu falei, gente. Como é que eu vou passar isso aqui na sobrancelha? A louca, né? Aí, eu fui puxando na internet, no YouTube, né? Que aí, eu fui ver que era uma caneta delineadora com carimbo, Andréia. Delineadora. Aí, aqui na ponta tem, ó. Eu vou desenhar pra vocês, se vocês quiserem. Vem a estrelinha pra você fazer o desenho no olho. Que eu acho que é assim, né? E aí, eu fuçando, fuçando, fuçando. Eu vi, gente. Deve ter mais alguma coisa aqui. Não pode ser só o carimbo, né? Aí, eu abri do outro lado. Aqui, o segredo. Então, é isso, Lamorote. Você tá fazendo um sucesso aqui no YouTube. Essas canetinhas aqui. Bom, eu comprei de engano, né? Já comprei de engano. Vou desenhar pra vocês. Aqui no canal. Logo, logo. Tá bom? Vou tentar fazer delinhado aqui. Porque eu não sou fone delinhado. Vocês sabem. E vamos lá. E aí, eu vou tirar agora o look. Tem esse look aqui lá no stories do Instagram. E eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá bom? Beijos. E até o próximo vlogão. Oi, lamorosas. Tudo bem? Tô indo no shopping, tá? Eu fui ontem com meu filho e minha nora. Só que eu não gravei o rumo comigo, nada. Nem. Só postei uma fotinha pra vocês verem. Nem. Não mostrei a maquiagem, nada. Mas hoje eu tô indo com o Igor, ó. Ele vai lá comprar mais roupa na Rene, ó. Que tá em promoção, liquidação. 30% de desconto, lamorosas. Quem tiver Rene aí perto da sua casa, no shopping, vai. Porque tá, ó. As roupas tão maravilhosas. Tem cada peça uma maneira que a outra. Não estou ganhando nada pra fazer isso. É que eu gosto das roupas da Rene. E os preços tão maravilhosos. Então, 30% de desconto, nossa. Então, tem que aproveitar, né? E aí, eu vou com essa roupinha. Eu vou com a mesma calça, ó. Só mudei o sapato. E eu vou com essa blusinha aqui. E ela é meio abertinha aqui na frente. Eu não gosto, sabe? Eu coloquei um topinho por baixo, ó. E aí, eu vou arrumar o cabelo e maquiagem. Depois eu volto, tá bom? Eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá pra vocês, tá bom? Oi, mamorosas. Ai, mamorosas. Nem gravei eu me arrumando, nem nada. Porque eu chego aqui. Eu comecei a correr aqui nas coisas. Ai, nem mostrei nada pra vocês. Mas eu vou deixar uma fotinha aí, tá? Uma foto com o boné que eu tirei. Que ele comprou um boné pra ele. Ele comprou umas roupinhas pra ele lá. Super em conta, mamorosas. Deu 127 reais de desconto nas roupas que ele comprou. Ele comprou quatro camisas. Uma calça. Um boné. Um pá de meia. E um jogo de cueca. E aí, eu fui no mercado. Eu passei no mercado lá. Eu pedi pra ele passar no mercado pra me comprar um frango. Um quilo de filé de frango. E eu comprei esse shampoo aqui. Seda, ó. Da Nina Secrets. Nossa, que da hora. Água micelar e flor de lote. Shampoo. Cabelos muitos. Cabelos o quê? Pra cabelos mistos. Remove oleosidade. Sem ressecar. Olha. Eu comprei só o shampoo. Nossa, super cheiroso, viu? Da Nina Secrets. Nossa, com a seda. Ai, amei. E aí, eu fui na Bison. Não comprei nada. Porque eu tinha pouco dinheiro. E aí, o Igor ainda comprou pra mim. Esse aqui. Que ele passou no cartão pra mim. Ele falou assim. Ah, passa no cartão, vida. Aí, eu passei no cartão. No cartão dele. Eu comprei esse rolo aqui, ó. De papel de presente. Ele é transparente. No caso, eu pedi papel. É R$7,99 que eu paguei. E pra me colocar pra fazer fundo. Vamos ver se vai ficar legal. E eu comprei esse aqui, que é de pano. Eu vou já até abrir aqui com vocês, ó. Vou deixar vocês aqui. Vamos ver. Peraí. Peraí. Peraí, meu amoroso. Ó. Ó. Comprei. Comprei, mas você usa aquele lá. E? Você usa aquele outro. Que outro? Ai, Augusto. Peraí. Eu tô gravando um negócio aqui. Peraí. Ó. Tô gravando aqui. Sai daqui. Não, eu vou colocar. Não vou. Ah, a Lari veio. Não vou. Olha aqui o shampoo aqui. Vem cá, ó. Vem aqui, ó. Ó. Cheiroso, ó. Maravilhoso, ó. É de mulher. Então, ó. Troca, troca. Eu pego aquele lá. Hã? Eu pego aquele lá pra você. Você me dá esse aí, então. Mas não é aquele lá que você põe o produto, mãe? Não tem nada a ver. Aquela ali é pra o cabelo ficar forte, ficar saudável. Não tem nada a ver. Vou colocar nesse aqui também. Não é pra colocar no vídeo. Tá bom, tá bom, Augusto. Deixa o gravo. Sério. Augusto, pelo amor de Deus. Oi, Laura. Já vou falar com você. Peraí. Olha só que dá. Olha. Ixi, que grande, meu. Olha só. Ó. Ah, pra fazer fundo. Vai ficar legal. Ó. Aí, eu tava vendo. Colocava esse aqui em cima. Peraí. Esse aqui é mais bonitinho. Quer ver? Ah, gostei desse. Ó. Ah. Nossa, que enorme. Ó. Não sei se não vai ficar legal. Ó. De letras. Ó. Eu vou ver como vai ficar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. E aí, eu vou ver como vai ficar aqui.